se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo rapaziada por exemplo esse vídeo aqui do a 14 só quem é membro assistiu primeiro que todo mundo então fica atualizado o mais rápido possível aqui é outro vídeo também já tá disponível desde ontem pessoal somente para membros e para quem não é mesmo vai sair apenas hoje tá então seja membro clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores 2 reais 3 reais 8 reais lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal então se torne membro aí do canal Android sempre e do canal droide allen fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é o alec do canal droide sempre galera chegou aqui no Brasil atualização atualização da um ai 6.0 Android 14 mano ZTO Brasil deixa o like porque isso aí fortalece muito crescimento nosso trabalho está publicando conteúdo novo todo dia tá e eu quero mandar um salve é claro especial para o nosso maninho Cauã Cauã Zera e sempre fortalecendo mano muito obrigado Cauã cara você é insano demais ele já mandou informação para a gente já no privado do telegram tá certo e olha só galera cara mano finalmente chegou a atualização da um ai 6.0 Android 14 estável para o s23 Ultra pessoal isso é muito importante porque essa sim começou a liberar de fato a versão mais recente da um ai aqui no Brasil então seja série s23 agora vai ser a série s22 vai que acontece igual aconteceu lá fora pessoal que lá fora foi o seguinte foi a série s23 s22 depois veio a 54 a 34 aí veio a s21 depois a 53 aí fez aquela mistura né mano então será que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil vamos ver cara tá aí mano pesando 3 giga né mano 3.1 giga um pet de segurança primeiro de novembro de 2023 tá certo então você pode ver aqui também galera aqui é realmente do Brasil você pode ver que todo português em tá então pode ficar tranquilo quer dizer até o Brasil você pode verificar inclusive agora no seu s23 Ultra que você vai ver lá a atualização disponível para vocês baixarem manos muito muito top então galera é isso manos é um vídeo bem rápido mesmo tá gravei aqui de última hora aqui para vocês que eu quero passar essa informação aí o mais rápido possível para vocês beleza então tá aí manos caraca tô muito feliz eu não tenho aparelho mas eu tô muito feliz porque de fato a Samsung começou a liberar essa atualização aqui no Brasil porque ou seja é oficial agora pessoal mano comente aí compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários lembrando aqui mesmo que é um s23 ultra pessoal é muito bom formatar tá atualiza a fase backup formato telefone para você evitar ter dor de cabeça aí no seu s3u beleza então é isso galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem todos com Deus foi e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto